Como isso é bom, né? Como isso é bom, né? Aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá perdido Aí que moro ferido, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá perdido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá perdido Aí que eu caio lindo, aí que eu caio lindo É que vale a pena, vale a pena, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá perdido Mais um, 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 mais